Música O Karate começou aqui há um ano atrás, mais ou menos, e logo após, meses depois, chegou o PP. Foi o boom do Karate, né? Foi onde veio a massificação das inscrições. Dentro de uma unidade policial, trabalhando com crianças da comunidade, eu nunca tinha experimentado. No início foi difícil, quando eles souberem qual era policial, a turma esvaziou muito, entendeu? Mas logo depois a gente foi conquistando as crianças, pouco a pouco. Quando veio o PP, veio a maior segurança. O pessoal sentiu a maior segurança de vir treinar com o policial. A gente estava botando o lixo para debaixo do tapete. Hoje a gente não está deixando se formar o lixo. Essas crianças têm um futuro. Daqui a 10 anos, ela pode ser o que ela quiser. Pode ser o médico, o engenheiro, o advogado. Mas ela não pode dizer que não teve oportunidade. está sendo aberta as portas para ela ter oportunidade de ser o que quiser. A escolha é dela. Eu pretendo ser o professor de Karate. Vai se desesperando do professor Hernani. Agora você ouve isso, depois de tantas prisões, tantas coisas ruins e boas dentro desses anos de polícia, essa aí foi a melhor. Uma pessoa, uma criança, um adolescente, quer ser igual a você, foi tão bom que eu ainda não consegui me ver como um exemplo.